E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a fazer esse efeito de ilusão de ótica 3D utilizando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Agora lá. Bom, pra isso você vai clicar aqui em arquivo, novo, e vamos colocar um arquivo de qualquer tamanho. Pra esse efeito, como eu vou postar na internet dos sociais, eu vou colocar aqui de milímetros pra pixels. E vou colocar aqui largura 1080 por altura 1350. Eu vou deixar aqui no modo de cores RGB e vou dar um OK. Pronto, agora vamos fazer o seguinte, vamos apertar Shift F4 pra ele abrir aqui no tamanho real. E agora vamos fazer um pequeno ajuste apenas. Você vai na ferramenta mão livre, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos, e vamos escolher aqui a ferramenta caneta. Agora, você vai clicar no primeiro ponto aqui embaixo. Pode ser aqui embaixo ou aqui em cima, vamos clicar aqui em cima. Bem aqui, ó. Cliquei no primeiro ponto. Você vai segurar o Shift do seu teclado, vai levar, deixa o Shift pressionado e leva o mouse até aqui no final. Feito isso, você clica mais uma vez, criou uma reta, e agora você vai dar um Enter. Pronto, finalizamos aqui a linha. Agora vamos pegar a ferramenta Forma, vai ficar em vermelho e você vai clicar em uma das setinhas aqui, ó. Clicou aqui nessa de cima, ficou vermelho. E agora, você vai apertar Ctrl A pra selecionar a de baixo também. Feito isso, aparece essa opção aqui em cima, adicionar nozes. Então, você vai clicando uma vez e ele vai criando nozes aqui embaixo, ó. Uma. Vou colocar só essa quantidade de nozes aqui. Cuidado pra você não colocar muito, pra ficar... demorar muito pra você fazer o efeito. Feito isso, você pega a ferramenta Seleção, clica fora, clica na ferramenta Forma novamente, clica na linha, vai aparecer os nós, e você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro, vai ficar em vermelho, você vai segurar o Ctrl do seu teclado, vai deixar pressionado o Ctrl, você vai pular um e vai clicar no próximo. Sempre vai ficar vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, e você vai selecionando aqui nessa sequência. Aqui, pronto. Feito isso, você ainda com o Ctrl pressionado, você vai clicar em um dos nós vermelhos, e vai clicar aqui pra frente. Tá bom? Feito isso, você pega a ferramenta Seleção, tá aqui feito a metade do efeito. Vamos apertar F12, e aqui em largura, vamos clicar na setinha, escolher aqui 5 pixels, e vou dar um OK. Se tiver ficado muito fino, você vai apertar F12 novamente, e coloca uma largura um pouco maior, coloca aqui 8, vou dar um OK. Pronto. Agora, eu vou duplicar essa linha, esse zigue-zague, vamos apertar a tecla mais, tá bom? Olha só, eu cliquei nele, vamos apertar a tecla mais, se piscou, é senão que fez o efeito. Se você tiver problemas, você pode apertar, selecionar ele, apertar Ctrl C, Ctrl V, faz o mesmo efeito. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, vamos clicar, arrastar ele um pouquinho pra frente, deixa o Ctrl pressionado, pra que ele não perca a proporção. Tá bom? Então, olha só. Soltei aqui, e agora, temos uma cópia. Vamos apertar agora, Ctrl, segura o Ctrl, e vai apertando a tecla D, de dado, até preencher todo ali o documento. Feito isso, temos esse efeito aqui. Vamos pegar a ferramenta seleção, e vamos selecionar todos eles, cliquei, arrastei, selecionei todos eles. Agora, vamos aqui em objeto, converter contorno em objeto, ou você pode apertar Ctrl, Shift, Q, ele converteu isso aqui em um objeto. Agora, vamos apertar a tecla P, é, desculpe. Agora, vamos apertar Ctrl, G, pra agrupar tudo. Vamos apertar a tecla P, de pato, pra centralizar no documento, e aqui vamos puxar aqui em cima, só pra ir preencher aqui o documento. Tá bom? Vamos aqui, vamos preencher aqui um pouco mais. Pode passar, não tem problema. Feito isso, temos aqui essa forma. Cliquei fora pra tirar a seleção, agora eu vou na ferramenta retângulo e vou dar dois cliques rápidos nela. Ele vai criar um retângulo aqui no documento. Esse retângulo, eu vou pegar e pintar de preto. Volta na ferramenta seleção, eu vou clicar na pontinha aqui do zigue-zague. E vamos pintar ele de branco. Como a gente converteu em objeto, aqui você pode clicar com o botão esquerdo do mouse e na cor desejada ele vai pintar pra você. Temos aqui. Ele vai estar selecionado, só que ele está com bordas aqui. E eu quero deletar essa borda. Como é que eu faço? Vem com a ferramenta cortar. Vou aqui no cantinho, quando ficar o nome nó, você clica, segura e arrasta até aqui embaixo. Tá bom? Você pode dar um zoom, ver como é que está ficando aí. Olha só. Clicando e puxando. Feito isso, você dá um enter, cortamos aqui, aparamos aqui o documento. Voltando na ferramenta seleção. Agora, pra colocar o efeito, eu aconselho você a ter um vetor em cores pretas pra poder fazer o efeito. Como eu já separei aqui um vetor, eu vou só colar ele aqui. Eu já tinha feito o vetor. Olha só. É só uma silhueta do panda. Vou diminuir ele. Sempre nas extremidades pra não perder a proporção. Vou colocar ele aqui no centro do meu documento. Vou apertar a tecla P pra ele centralizar também. E com ele selecionado, eu vou aqui na ferramenta Transparência e vou aplicar uma transparência nele aqui. Olha só. Tem essa barrinha. Você pode puxar essa barrinha aqui pra frente. Vou deixar ele bem suave. Pra esse efeito, eu coloco em 72 ou 73. Fica aí ao seu critério. Vou colocar aqui 73 e vou dar um enter. Pronto. Pegando a ferramenta Seleção, olha só o efeito que tá aí na imagem. Não sei se dá pra você ver, mas fica aí como sua imagem, sua visão fica se mexendo, zigue-zague e formando o panda. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui. Fui.